Música Fala pessoal, Caldantas aqui, sempre trazendo melhor iluminação profissional para você. E hoje diretamente aqui do showroom One Light Brasil, com poderoso canhão seguidor de 440 watts. Bem, esse aparelho possui um poderoso chip de LED tipo COB com 440 watts de potência. Possui 5 cores e o branco, que pode ser feito frio ou quente. Música Bem, o aparelho pode ser controlado pelo painel de controle manual na parte traseira do aparelho ou pelo seu console DMX. Ele possui zoom, ajuste de foco manual e ângulo de feixe entre 1 e 9 graus. Música O aparelho possui corpo em aço e alumínio e possui cerca de 15kg sem o case e 32kg com o case. E aí, você gostou desse produto? Saiba que você pode encontrar em onelightbrasil.com.br ou seguindo a gente nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e se inscreve no nosso canal para você não perder os próximos produtos. Valeu e até a próxima! Música Música Música